E as Forças Armadas iniciaram nas cidades de Rosário do Sul e Bagé, no Rio Grande do Sul, a terceira fase da Operação Meridiano. Considerada a maior operação militar do Brasil em 2021, o exercício conjunto envolve a participação de cerca de 5 mil militares e mil viaturas, aviões e helicópteros da Marinha, Exército e Força Aérea. Até o dia 14 de novembro, o treinamento testa a eficiência dos comandos militares em situações de ataque.